Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, quero reagir a mais um vídeo do Revista Oeste Antes, né, já quero mostrar aqui pra vocês, todos vocês que ajudaram o Bento Eu passei pra ele no dia de ontem, deu 691 Agradecer a todos vocês aí, inclusive a mãe dele também, agradece, né, a colaboração e a confiança de todo mundo, beleza? Vamos ver mais um vídeo aí, o bambu tá gemendo lá em Veneza, né O amadurecido está ultra mega irritado, barbudinho, acabou falando aí coisas do amadurecido Ô amadurecido, não faça ziar isso, né Agora o barbudinho quer fingir que ele não é amiguinho do ditador, né Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos pra mais um vídeo Deixa eu falar agora de eleições municipais, porque no sábado a chapa de Guilherme Boulos do PSOL Com Marta Suplicy do PT como a vice, foi oficializada na eleição para a Prefeitura de São Paulo O lançamento da chapa contou com a presença do presidente Lula e de uma comitiva de ministros e presidentes de partidos No discurso, Lula reforçou a polarização política no Brasil Eu quero que o teu aniversário saibam que você é o meu candidato Eu quero que os eleitores saibam que você é meu candidato E nós temos que mostrar de quem os outros são candidatos Com a vitória do Boulos, a gente vai dizer que nunca mais a extrema direita, os fascistas, os nazistas, os negacionistas, os mentirosos, o fake news Vou voltar a governar, é de parir, ou é da vida? Em seguida, o presidente atacou o coronel Melo Araújo, candidato a vice na chapa do atual prefeito Ricardo Nunes Tinha candidato a vice e o Bolsonaro obrigou a engolir um que era quase um ditador na CEAGESP Tratando mal as pessoas, proibindo o sindicato de funcionar Fechou aspas, foi a declaração do presidente Lula Rodrigo Constantino, começo contigo Consta, sua análise sobre o que ouvimos do presidente Lula nesse evento de lançamento da candidatura do Boulos em São Paulo Não poderia haver elogio maior pro vice escolhido por Bolsonaro pra chapa Do Ricardo Nunes, tem um perfil mais tucano, mas já está na Austrália taxado de fascista, né? Pela turma do PT Não poderia haver elogio melhor do que o Lula dizendo que ele era um ditador contra os sindicatos Todo mundo sabe o que rolava, né? Nesses sindicatos Então, de novo, é lamentável, na minha visão, Umbral Que a gente esteja discutindo uma candidatura a Guilherme Boulos Pra governar a cidade mais importante do país Seria o terceiro maior PIB do Brasil A cidade de São Paulo É mais rica do que o estado do Rio de Janeiro Então, é lamentável, tem um histórico de péssimos prefeitos Pra começar o próprio Fernando Haddad Mas alguém como o Guilherme Boulos Que até ontem estava liderando um movimento criminoso De invasão de propriedade Que jogava coquetel Molotov na Fiesp Isso acho que houve uma radicalização muito acelerada E um esforço hercúleo da imprensa de normalizar esse tipo de coisa O Boulos já é retratado pela imprensa Como uma candidatura normal à esquerda Enquanto que o Ricardo Nunes, um tucano de alma Já vai ser chamado de extrema-direita já já Então, é uma bizarrice o que está acontecendo Pra quem conhece um pouquinho da filosofia política Tudo é a tal janela de Overton Sendo jogada lá pra esquerda Aquilo que até ontem assustaria qualquer um Qualquer dona de casa ligaria a televisão Há cinco anos atrás e veria quem é o Guilherme Boulos Com chances concretas de vitória Teria uma síncope, ficaria apavorada Hoje normalizaram Vamos ver, pode ser o Boulos Aí vem o outro que chegou do nada O Pablo Marçal Então, de novo, pobres dos paulistas Dos paulistanos Eu sei de uma ou outra candidatura melhorzinha Mas com pouca chance, pouca capilaridade Mas vai participar do debate Então pode ser uma novidade, talvez O nome ali da Marina Helena, do Partido Novo Que tem mais embasamento Uma visão mais liberal Agora, é brincadeira, né? O Lula falando as besteiras diante de um espelho Que os outros são isso Mentirosos O Lula consegue acusar alguém de mentiroso O grau de psicopatia do sujeito Eu quero crer Quero crer Que os eleitores de São Paulo Terão algum juízo E que não vão colocar Um sanculote tupiniquim Jacobino Como o Guilherme Boulos No comando da cidade mais importante do país Agora, Silvio Será que essas falas do Lula Também não refletem uma falta de projeto Por parte da candidatura do Boulos Que poderia ter lançado a candidatura Falando sobre questões da cidade Sobre os problemas E são vários Que São Paulo enfrenta Mas não O presidente vindo aqui É o estado Que é o berço político dele Não é o estado natal Nascido em Pernambuco Mas é o berço político dele O presidente vem a São Paulo E no lançamento da candidatura Fala mais sobre a direita Sobre Bolsonaro Usando os adjetivos Como o Consta destacou agora Será que isso não reflete também Uma falta Um esvaziamento da candidatura Uma falta de projetos E daí a necessidade de A todo momento Fazer referência ao adversário, Silvio? O Brau Antes de mais nada O Lula Quando ele fala sobre a CEA GESP Ele demonstrou uma preocupação Com o indicado A vice-prefeito de São Paulo Na futura chapa De Ricardo Nunes Ter presidido a CEA GESP Eu acho que o Lula Deve se preocupar com o Google É Procure aí Vamos lá Valmir Pracidele Conhece Lula? Conhece Ana Lúcia Cunha Pucharelli? Não? A irmã do João Paulo Cunha Que foi deputado federal? Conhece? Conhece por acaso Walter Pucharelli? Conhece Ângelo Bozan? Isso é só o que A minha memória traz agora Pode fazer o Google Pode procurar Esse pessoal mandava No setor de recursos humanos Do CEA GESP Que é o maior entreposto Da América Latina Esse pessoal mandava lá E eles sabem muito bem O que acontecia Na CEA GESP E não era nada republicano Aliás Era assunto de polícia Então o Lula Quando fala sobre a CEA GESP Deveria se preocupar com o Google Porque o Google Entrega tudo pra ele E Brown Respondendo a tua pergunta É claro que Uma tentativa De trazer Uma eleição Como a de São Paulo Que é A cidade de São Paulo É praticamente um estado É o maior colégio eleitoral do Brasil É claro que tentar levar isso Para o plano federal Ajuda o Lula Porque vira uma espécie De nós contra eles Vira um flaflu E o PT sempre viveu disso O Lula é quem é Por causa desse embate polarizado Mas o cidadão O eleitor paulistano Tá preocupado com o roubo de celular Tá preocupado com a expansão Da Cracolândia Aliás não é mais uma São várias O cidadão paulistano Tá preocupado com a saúde Com a educação Com a creche Com a zeladoria da cidade A cidade tá suja Tá boa Tá ruim É isso O que o cidadão tá preocupado E não com o que o Lula Acha ou deixa de achar Sobre o que ele chama De extrema direita Ultra direita Ninguém quer saber O que o Lula pensa E aliás Brown Finalizando É Assistam de novo A fala do Lula Eu não acho que o Lula Tá bem não Vamos falar agora Sobre as eleições Na Venezuela O ditador Nicolás Maduro Voltou a fazer ameaças Caso não vença As eleições presidenciais Que vão acontecer Nesse próximo domingo Desta vez Durante um comício No final de semana Maduro sugeriu Que o pleito É uma escolha Entre a paz Ou a guerra Contrariando as pesquisas De intenção de voto Independentes Maduro insistiu Que é o favorito A vencer a eleição Abra aspas A partir de agora Querem alegar fraude Eles sabem a verdade A rua sabe a verdade O povo sabe a verdade Estamos vencendo E os estrangeiros Sabem disso Fecha aspas Hoje o presidente Lula Rompeu o silêncio E comentou as ameaças Do aliado venezuelano Em entrevista A agências internacionais No Palácio da Alvorada O petista disse Que ficou assustado Com as declarações Do colega E que Nicolás Maduro Abra aspas Precisa aprender A se retirar do povo Caso leve um banho De voto Fecho aspas Carlos Caute Será que foi Algo do tipo Quem podia imaginar Que o Maduro Ia falar de um banho De sangue Se perder Maduro Democrata A velho estilo Quase um britânico Um lorde britânico De 1800 Um democrata Compassado Contido Sério Nicolás Maduro Um ditador Sanguinário Da pior Uma caricatura De ditador Com aquele bigode De caudilho Do caribe De terceira categoria Aquela pança De quem rouba Até Tem uma foto dele Surreal Lá em Istambul Se não me engano Na Turquia Ele comendo No restaurante Um dos mais caros Do mundo Com charuto na boca Então inclusive É cafona Porque fuma charuto Enquanto come Com dinheiro Dos venezuelanos Ou seja O pior do pior Que a América Latina Já produziu Porque Fidel Castro Também era um ditador Mas era um cara sério Pelo menos Che Guevara Também era um cara Autoritário Mas era sério O Maduro não Uma caricatura Consegue isso até pior Do que o Chaves E o Maduro Ele foi acolhido Ele foi recebido No Brasil No começo do mandato Do presidente Lula Com pompa magna Em honra De chefe de estado Um cara Que está sendo investigado Por crimes contra a humanidade Pela corte penal internacional E foi recebido No Brasil No começo do mandato Do presidente Lula Como se fosse Uma liderança Internacional Digna de respeito Esse cara aqui É um bandido É um gangster É ligado É ligado ao tráfico De drogas Está afamando A população venezuelana Um terço Dos venezuelanos Foram embora Do país Devastou a economia Do país Que era o mais rico Da América Latina Temos uma inflação Que supera Um milhão Por cento Há anos Que ela está mentindo Até nos dados Da população E a gente se surpreende O cara fala Um banho de sangue Se vai perder eleição Assim É de um surrealismo É um surrealismo Latino-americano Que acho que É um livro Do Gabo Do Gabriel Garcia Marques Teria menos fantasia Daquilo que a gente Está vendo hoje Na política latino-americana Diga, Piotr Acho que o Carl Te resumiu Ele é uma caricatura O Maduro Só que é uma caricatura Perigosa Isso não é bravata Não O ditador Que está no poder Que não quer deixar o poder Diz que, olha Se eu não ganhar Vai ter um banho de sangue Ele está fazendo uma promessa E o que mais constrange E aí eu estou falando Obviamente O venezuelano O povo venezuelano Está sofrendo isso Na pele É a dor Do venezuelano Mas o que nos constrange Como brasileiros É a omissão Ou a posição Praticamente pífia Do governo brasileiro Do governo Lula Do governo Lula Porque os brasileiros Não pensam assim Do governo Lula Em relação a isso Enquanto você tem Por exemplo Argentina Costa Rica Guatemala Paraguai Uruguai Exigindo Exigindo Uma postura Clara De compromisso Com por exemplo Todos os acordos Internacionais A gente teve um acordo De barbados Inclusive assinado No ano passado Em que todas as partes Se comprometiam Mas sobretudo o governo Que está no poder É uma ditadura Se comprometia Este governo De Maduro Com eleições justas E transparentes Mas a gente Já não tem certeza Que serão transparentes A começar daí E vem o governo brasileiro Com essa omissão Essa tentativa De ter de versar Sobre o assunto Do presidente Lula Ele não consegue Chamar de fascista Um ditador De nazista Um ditador Que é amigo dele Ele vem tratar Desse assunto E está preocupado Com o vice Do Ricardo Nunes Na eleição de São Paulo Veja só Onde é que o Lula está O Lula realmente Não está no seu melhor Silvio Temos mais dois minutos Antes do intervalo Diga lá Eu acho que Eu não sei se a gente Vai conseguir mostrar A imagem Do super bigote O super bigode Da Silita Esse é o Nicolás Maduro Eu acho que o Cauti Foi muito feliz Quando ele falou Ele é uma caricatura Ele é um ditador Evidentemente A população venezuelana Sofre com tudo isso E sofre a tal ponto Que ele teve A grande ideia De distribuir Esses dois bonecos Que é a Silita Que é a primeira dama A mulher dele E ele que é o super bigode Traduzindo aqui Do espanhol Para uma população Que passa fome Para crianças Que não tem o que comer Para uma saúde pública Péssima Para criança Que não tem escola Para desempregados Esse é o Nicolás Maduro Num país Que segundo O presidente de turno Do Brasil Lula da Silva É uma democracia Relativa É É pra lá Que a gente vai? Mais um intervalo Bom pessoal É isso aí O nível A que chega Uma população Quando não tem Nada de conhecimento Quando tiraram tudo Que elas tinham E agora resta aí Uma promessa De dias melhores Um boneco Do salvador O super Super herói O salvador O cara Enfiou as pessoas Na Pobreza extrema Destruiu O país O cara É procurado Não pode Nem sair Do país E mesmo assim Existem Pessoas Idolatrando O cara Gente Eu achei Que aqui no Brasil É O povo Era besta Eu achei Que aqui no Brasil A gente Ia ter Uma chance Mas Se o cara Bandido Jogado em Três instâncias Condenado Em três instâncias Passou Mais de Quinhentos Dias Na cadeia E mesmo Assim Tem foto Do cara No sítio Tem foto Do cara No apartamento Tem o Áudio O vídeo O áudio não O vídeo Do Batista Lá Falando que Depositou Algumas Milhas Na conta Do cara Mesmo Assim As pessoas Acreditam No cara Esse é Aquele Caso Que O amigo Do cara Chegou Ó Eu vi Sua mulher Ali Com o cara Ali Rapaz Parecia Que tinha Alguma coisa Ali Sei não Fique esperto Não Você está doido Que isso Confio Confio No meu taco E aparece Outro Cara Eu vi Sua mulher Saindo Com o cara Ali Do Do Mot Né Mot El Você está Maluco Rapaz Eu acho Que você Confundiu A pessoa Estava Dentro De um carro Então estava De capacete Parecia Ela Mas não Era Fique esperto Não Eu vi Era ela Eu vi Eu tenho certeza Eu conheço Mas fique esperto Né Você não quer acreditar E tal É Sonda ela Vigia Vai procurar Saber da verdade Aí chega alguém Com o vídeo Mostra o vídeo Para o cara Falar Isso aqui É Sua mulher Ó Se você não estava Acreditando Agora aqui Eu vou trazer o vídeo Para mostrar o vídeo Para você Ah não Está meio escuro Está meio embaçado Não é ela não Parece Não Mas olha aqui A tatuagem Não é igual a dela Que ela tem aqui No braço Nas costas Sei lá É A tatuagem é igual Mas Né Tem muita gente Que pode ter Dessa tatuagem Não é ela não É assim que é O petista Né Ele é desse jeito Infelizmente Ele é desse jeito Você mostra o vídeo Mostra o áudio Mostra as provas É engraçado Quando a gente vê Esses Youtubers Né Que faz ali A entrevista Com a pessoa E quem falou Isso e isso Ah foi isso Aí foi o Bolsonaro Não foi Foi Mentira É fake news Você é de direita Né Você está falando Fake news Não está aqui O áudio dele Falando aqui Não Isso aí não é ele não Isso é alguma fake news Eles são desse jeito Meu Deus É É difícil Infelizmente É difícil Aí o cara Assim Ganhar lá Ele não ganha Pela Pelo que a gente Pelo que eu estou acompanhando Ele já perdeu O outro Está bem na frente dele O negócio é que a gente Não sabe As paradas das maquininhas Lá Mas de ganhar Ganhar Ele não ganha Mas só de ter 30% 35% E estar junto Com esse cara Me dá um Um desânimo Tão grande Dá uma sensação De derrota Humanitária Tão grande Como que as pessoas Acreditam em palavras Se deixam manipular Por palavras Cara Sendo que a ação É quem devia Fazer essas pessoas Se manifestar A favor de A ou B Ação Falar Até Papagaio Fala Até um papagaio É capaz de falar Difícil é você ver A ação da pessoa Agindo E aí O cara vai lá Dá um bonequinho E as pessoas Acreditam que dessa vez Vai ser diferente Oh não Me perdoa Dessa vez Vai ser diferente Confia Como diz aquele meme Confia Serviço secreto Admite Que fracassou Em atentado Contra Trump Vai ficar só por isso mesmo Admitir Que fracassou Não Não é só isso Pelo menos O que parece É que não é só isso Lula se posiciona Pela primeira vez Sobre Maduro E eleições Na Venezuela Será que amanhã Lembrará Que desistiu Afirma Nicolas Ao ironizar Joe Biden E olha Ele desistiu